Pecados, Senhor, assim como está escrito, o batismo nas águas para a remissão dos pecados. Jesus, que do teu sangue tenha uma gota aqui para purificar, limpar e para ressuscitar para uma nova vida em ti. Helena, por livre espontânea vontade, que hoje você está batizando em nome de Jesus. Senhor, você está aqui nesse momento porque você escolheu Jesus como seu suficiente, único salvador. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu coloco agora as minhas mãos para abençoar como se fosse teu rio e teu mergulho, o teu Espírito, a tua alma, mais um rio da água da vida, para ser lavado e remido de todo pecado, para ser levantado com Cristo em uma nova vida, ressuscitado, limpo, digno, para a novidade de vida, segurando agora nas mãos do Senhor Jesus, para andar no Espírito, para andar separado por Deus. Agora está consumado, foi batizado. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo.